Fala, rapaziada, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, começando mais um vídeo aqui na TV O Verde. Antes de começar, deixa seu like, ativa o sino e se inscreve aí no canal pra ajudar, pra estar sempre ajudando o canal a alcançar mais pessoas, beleza? Bom, vou falar aqui de um ponto que eu discordo aí totalmente do Abel, né? Ele falou aí na coletiva pós-jogo, né? É difícil a gente discordar do Abel, né? Um cara que a gente tá sempre acompanhando e tá sempre sendo um cara vencedor, mas dessa vez eu vou ter que discordar do Abel, né? Ele falou aí após o jogo do Palmeiras e Corinthians, né? 3x0. Ele foi contra o Toque, né? O Olé. Ele foi contra, falou que isso aí não é respeito ao adversário, mas eu discordo aí totalmente do Abel. Acho que isso faz parte do futebol. E o Palmeiras nem tava brincando, não é fazendo embaixadinha, não é tocando, fazendo toque de letra. O Palmeiras tava tocando a bola de lado e nem chegou a fazer isso muito tempo, né? Então eu discordo do Abel em relação a isso, né? Em achar que isso é falta de respeito. Isso aí tem que ser feito mesmo, porque se for o contrário, vão fazer também com a gente. Eu acho que tá, ainda mais o maior clássico aí, um dos maiores clássicos do Brasil. O maior clássico de São Paulo, eu acho que não concordo com o Abel nesse ponto. Ele tem a visão dele. E eu quero saber de vocês, né? Porque isso tem dado muito na internet aí, né? Estão falando muito sobre isso. E eu quero saber o ponto de vista de vocês. Vocês concordam com isso? Vocês não concordam? Vocês acham que o Olé faz parte do jogo? Ou é uma falta de respeito? Deixa a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião quanto a isso. Beleza, galera? Mas é isso aí. Vamos aí. Quarta-feira tem Libertadores. E hoje tem live de noite aqui na TV Ombro Verde. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Grande abraço pra todo mundo. Valeu. E vamos colocar os gambá na roda e vamos cantar o Olé. Desculpa, Bel, mas vamos ter que fazer isso. Desculpa.